Jogos em mídia física, consoles e acessórios é na Games Hunter, links na descrição E aí galera do canal do Estão do Game, sejam bem-vindos a parte 19 do novo God of Force Estamos voltando pela montanha pra podermos ir ao pico dela, pra ir pra Jotunheim finalmente Pra ir no pico mais alto da mitologia nórdica e finalmente jogarmos as cinzas da esposa do Kratos e mãe do Atreus Do topo que ela queria, tá certo? Fizemos muitas coisas, tivemos muitas revelações no vídeo passado, foi muito maneiro Então vamos continuar aqui, tá certo? Adentrando a montanha Se você não for inscrito, se inscreve aí, são vídeos todos os dias God of Force, de 2 a 3 vídeos por dia até zerar Liga essa notificação aí, o sininho E é claro, deixa o like, porque o like ajuda muito E o YouTube entende que você quer ver mais e aí ele te recomenda os vídeos Opa! Quem que tá aqui, mano? Tô Me culpando A mim Pelo que fez com o Magni Meu próprio pai me chamou de covarde Parece que não fez só isso Sai, ou a gente termina o trabalho dele Eu vou matar você Não Está derrotado Não vale a pena Ele devia pagar pelo que falou da mamãe Eu disse Não Mas somos deuses A gente pode fazer O que Quiser É o que falei pra sua mãe Antes de pegar ela de jeito O que está fazendo? Essa faca é muito melhor que a outra Você matou contra a minha vontade Se descontrolou Você não tá me ensinando a matar? Estou te ensinando a sobreviver Somos deuses, Galuto Isso nos torna um alvo De hoje até o fim dos tempos Estará marcado Eu te ensino a matar? Sim Mas pra se defender Nunca há por satisfação Ninguém se importava com ele Que diferença faz? Votar um deus tem consequências Por quê? Como você sabe? Como você sabe? Veja Como Fala Garoto Que seja É O Curso tá perdendo o controle Da situação O moleque tá ficando Fulgado Filho da mãe Então Os filhos de Thor Estão mortos Já era Por que eu já tinha explorado Alguma coisa aqui? Por que fazer esse caminho? A gente perdeu alguma coisa aqui? Deixa eu ver Não lembro disso aqui não E aí? Sei lá Ah, dá pra descer aqui A gente já veio por aqui da outra vez? Deixa eu dar uma olhada Não me lembro Não me recordo disso aqui O que tinha aqui, velho? Ah Era caminho que a gente tinha feito Pra Normalmente Tá, tá certo Então vamos voltar A gente já tinha feito esse caminho Foi parte da missão Ixi A gente já tinha andado pra caramba por aqui já Era pra prosseguir Então vamos por aqui E o Curso só fala, né, mano Aquele pai que vê o moleque fazendo merda E Mano, não faz isso Pô, filho Não faz merda, mano Dá uns tapas nesse moleque, meu Eu incentivando aqui Juulência infantil, tu né Não, isso aí, meu Dá um educado no garoto, né, porra Moleque tá ficando muito folgado Mata alguém ali É nóis Matou Não fala alto comigo, não Moleque tá muito folgado, velho Vai Ixi, lá vem Filho da mãe aí Nossa senhora Vem aqui Sai do chão, filhão Caramba, cadê ele Caramba, cadê ele Filho da mãe Pega ele que nós pegamos agora De outro jeito Já era Acabou Dá pra puxar aquele bagulho pra cá Pra pegar isso aqui Dá Então Pegue lá Vamos nós Com a pedrinha que demora oito anos e meio Pra chegar no destino Vamos lá Tem muito que anda pra chegar Até onde colocar pedra Pronto Vai moleque, lê aí Lê quietinho, hein Sem falar bosta Cadê Ah, tem que atirar primeiro Tirar Isso Lê aí Enquanto você lê aí Eu vou andando Leu aí? Leu aí? Fique preparado, garoto Simonde nos encontrou Baldo Aqui testemunhamos os ritos funerários De Fjordos Jotnar Deusa da Terra e das Árvores Por sua beleza Foi seduzida Por seu amor Foi traída E por conceder a vida Sua vida lhe foi tirada Ela não deverá ser levada Para o cume Além da ponte Onde o trovão Jamais a poderá encontrar Thor matou a própria mãe? Será que foi o primeiro gigante Que ele matou? O que isso significa? Não deve estar longe Ótimo Quero falar umas coisinhas pra ele também Não, não quer Sou eu que vou cuidar dele Você quer matá-lo É isso que a gente faz Com os inimigos Não é? Porque eles matariam a gente também Só vou fazer o que for necessário E eu vou ajudar Não Esse moleque tá ficando muito folgado, velho Tá me incomodando, mano Ei, tá incomodando vocês também? Comenta aí Porque tá me deixando pistola já, mano Caraca, eu dei o bagulho dele Ele não frutiu, mano Chegando, hein Será? Chegando Nossa, velho A gente tá voltando tudo mesmo, velho E agora não tem elevador Mas tem que ter outro jeito de subir Encontro novo caminho até o cume Tem uns lobão ali Vai Beleza Fizemos bonito aqui Pera Pera Nossa, não morreu ainda Ah, tá falando comigo? Eu não tinha que ver como falo Sei lá, pra onde que a gente vai, então? Não, não Calma, calma O cara pega uma rua aqui Pera Pegar a vidinha aqui Boa Tá Agora como é que a gente prossegue? Dá pra ir por aqui? A gente já tinha vindo por aqui, não já? Você sabe que não dá pra subir por aqui, né? Aqui a gente já tinha explorado já Tá, e como que a gente vai subir agora? Deixa eu ver Hum Beleza Outro elevador agora Ah, isso aqui sobe tudo? Só um pouquinho só, não é? Gosto dessa resposta agora, né? E aí, molecão Vai ficar atirando comigo ainda, velho? Não vou aprender se você não ensinar Você não acata minhas lições Eu fiz tudo o que você pediu E eu só queria a verdade Onde conseguiu as lâminas de fogo? Por que escondeu elas? Você disse que matar um deus tem consequências Você matou algum com as lâminas? Todos Serve essa resposta? Esse moleque tá muito folgado, mano Não pode contar um bagulho pra ele que ele já fica horrível Virou outra pessoa já, tá ligado? Cara, teve uma hora ali que eu não soltei o poder Que ele soltou dos corvos Ele parece que soltou sozinho, mano Será que ele tá começando a agir sozinho? Eu não lembro, não lembro realmente ter segurado o quadrado pra ele dar o poder Agora eu também não apertei pra ele mudar de flecha Vai saber, né? Caramba! Isso vai ser fácil! Somos deuses! Ainda não Caramba! Nossa, perdoa! Nossa, perdoa! É o machado Caramba! Filho da mãe Mano, fica explodindo esse cara, velho Nossa, que filho da mãe Aí Ah, esse aqui ele não joga longe Nossa Ah, moleque, errou tudo Mas com isso, um chato, mano Pô, ficou mais chato do que devia, hein, meu? Caramba, ficou mais chato do que devia esse filho da mãe Olha só A fúria dos deuses Dá pra você vir por aqui, moleque Olha lá Outra parte da montanha que a gente tá aqui A gente subiu metade do caminho só até agora Com esse elevador Boa, valeu Viu o que tem pra cá Antes de prosseguir, né? Aquela exploradinha área que a gente nunca viu, né, rapaz? Acho que era vida, nem vi Aí tem coisa aqui Lê lá Vai, moleque O que diz aí? Diz Não acorde Tanto faz A gente já matou todo o resto nessa montanha Quem tá afim de encarar? Eita, 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 eita Ah Putz filhão aqui É só usar meus poderes nele que a gente mata rapidinho Opa Ah, tirou minha vida mesmo assim, velho Dois, três, quatro Cinco Se a gente matar com as Blades, o que ele faz? Troca pras Blades Aí Não, pras Blades Aí Faz diferente, será? Não sei, acho que não Vai, bate, bate Bate, bate Nossa, uou, maluco Cara, ele mata pro machado, velho Nossa, velho Tá muito chato Beleza Tem coisa ali Só pra acertar Ah, era só pra explodir o inimigo Eu acho que é isso aqui, mano Ah, tem uma bolinha lá de vento, velho Como é que faz pra pegar vento aqui? Onde que teria um lance desse, mano? É sacanagem, hein? Não tem o bagulho Ah Não tem o lance de vento, mano Em lugar nenhum Aí você me zoa, hein, velho É só Trollagem e incursidão aqui, velho Não tem nada pra ativar Vamos prosseguir, né? Ah, orão Parece sim Deixa eu ver Tem que correr, hein, mano Pega a vida Vai, vou ficar posicionado já Ah, não é Aí não é Vai ter alguma coisa aqui, então Tem que ter Aqui, ó Beleza O que serve colocar aqui? É só pra passar mesmo? Do um pro outro? Vai, 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 vai Será que dá tempo, velho? Vai, Prates Não vai dar tempo Nem que eu puder Não dá Nem a palma Como é que faz, então? Vou mexer nisso aqui? Pô, tem que ter alguma maneira, velho Conseguir chegar até aqui Como? Não faço ideia Não dá pra pegar aquele negócio Dá pra pegar aquele pedestal? Deixa eu ver Tá trancado? Vai, tira energia Ah, dá pra pegar ele, ó Beleza Dá pra arrastar o negócio, então Aí facilita pra caramba, irmão Dá pra subir com isso aqui? Não Então deixa bem pertinho Vai Aê A gente puxou daqui de cima Agora sim Agora eu gostei de ver O que será que tem lá dentro? Agora eu tô curioso, hein? Vamos lá O objetivo não é pra cá É pro outro lado ali, ó Então vamos ver qual que é Vai Vai, 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 vai Mirou Uhul O que tem aqui Pô, enfrentar um ogro E fazer um puzzle é pra ter algo da hora Ataque único pesado Um golpe monumental Que causa uma explosão devastadora Com a Blades of Chaos Olha lá Nossa, irado demais Quero Quero, quero, quero Vamos experimentar Muito louco Ó Caralho Que irado Muito da hora o efeito, velho Valeu a pena Valeu a pena Vamos lá Guarda as Blades Vamos continuar Será que você veio Porque é só pra explodir inimigo mesmo? A Blades tem que chegar perto Filho da Blades A base, só um aviso Os túneis que tô vendo aqui em cima Indicam que um dragão passou por aqui Já matamos esse dragão Ah, é mesmo? Então E como foi? Foi maneiro Tá atrasado, viu, Mimi? Tanto faz Tanto faz Caralho Que moleque mal educado Filho da mãe Ah, mapa do tesouro É bom que eu vou encontrar Sei lá Vai O moleque tá ficando muito tirano com a minha cara, velho A cara do Kratos, na verdade Vamos, vou atacar Garoto Onde você tá indo, rapaz? Ah Nem precisava atacar, velho O ancestral tá mó de boa Se é um ancestral gelado Tem que tacar ali que tem fogo, né? Não, não dá nada Será que tem que ter com o machado? Mesmo que o cara é gelado? Vamos ver Vai Caramba, tirando mó vida minha, velho Agora que eu vi Ah, pega, pega, pega Caramba Me ferrei, velho Ah, velho Caralho Ah, vou morrer, mano Caramba Aff, velho Que bosta, mano Vai, garoto Vai, garoto Cadê a pedra da ressurreição, velho? Caramba, mano Caraca, aconteceu bosta aqui agora, hein? Nossa, mano Achei que era só pra acessar com fogo É, eu morri E o garoto me reviveu, mano Caramba Nossa, faz tempo que eu não morri, hein? Fazia uns bons episódios já Vai lá, vai esse filho da cumpra desse moleque Vai, vamos ficar preparados, então Vai Mas não dá pra desviar direito disso aí, velho Acertei, velho Aê Vai, fecha Boa Vai 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 Caralho É, não deu Vai Beleza, agora sim Signo gélido do foco Aumenta gelo A resistência de gelo a 20% Beleza Moleque, filho da mãe Não é nem pra estar atacado, velho Ok Vai A outra Vou puxar o carrinho também de novo Vamos lá Pode agora subir tudo isso aqui sem elevador, né? Tem aqui atrás E tem Tem baú Não, só grana? Só? Só Agora Dá pra subir aqui? Também não, dá Tem nada demais Nem pra arrastar pra cá Então continuando, né? O objetivo é pra lá O que tem pra cá Nada Nada, nada, nada Depois pode derrubar inimigos E continuar mesmo Bora Continuar E aí Tanto faz Olha, tá Mão educado esse moleque, mano Um brinde Boa Mais um item pra vender Tem que esperar ele ler ali Enquanto a gente espera ele ler Deixa o like, né? Rapidinho É o tempo dele ler o bagulho Conhecimento adicionado Selando as guards Está feito As defesas de as guards São impenetráveis Todos os meios de acesso foram cortados Exceto aqueles nas mãos de Odin A praga dos mortos não nos afetará Nem devemos temer qualquer ataque dos Vanir Essas notícias devem chegar a Thor Pois seu papel no plano do pai de todos Logo deve ser cumprido O guardião dos corvos É bem que as guards não dá pra acessar mesmo Vamos lá O caminho tá longo, hein Pra chegar no topo dessa montanha Esse aqui dava pra dar só um frete treble pra ela Mas não Tá dois anos aqui Opa Brafoneiras místicas da clareza Favorece a recarga Ver no menu Olha, 26 de recarga Nossa, bonita também Meio azulada, né? Tem uma capinha atrás? Deixa eu só equipar pra ver Ah não, tinha uma capa atrás Tá, mas a minha ainda favorece o meu runico Que ainda é o que eu tô curtindo pra caramba Nossa, a defesa dela é muito top Ah, a minha defesa é 41? Dá quase na mesma, ó Compara com a minha, ó Ele só favorece muito a recarga E pra mim tá de boa Eu não uso tanto assim Então vai Olha o Sindri E aí, mano, beleza Ah, essa nova que eu peguei Dá pra dar upgrade, né? Mano, como eu não uso recarga, velho Vamos vender Quanto que ela? 8 mil Não tem nada pra eu dar upgrade ainda? Nenhuma Não, não Dá pra melhorar meu pomo Mas vou deixar ter mais grana E aí, eu não tenho Cadê agora a pedra de ressurreição? Eu tenho uma, ó Por que o Atreus não conseguiu usar? Acho que não precisa de nada de mim Falou, Sindri Será que a gente chegou no topo? Quase lá O Kumi Hum, rapaz Aqui tem um Será que é hit kill? Vamos tentar enfrentar Abre esse baú aí O que nós achamos? Parte da... Olha Dá pra ir pra Nilfraim agora? Uhul Ou tem que ser 4 pra encontrar? Pra conseguir ir Sei lá, hein Antes de ver isso aqui Vamos ver o que tem pra cá Tem... Ah, era a vida Usei à toa, velho Puta, mano Dá pra me salvar bonito Usei Vamos ver se os inimigos não é hit kill aqui, né, mano? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ah, os de gelo só... Ai, é, não é hit kill Então dá pra usar Mas eu vou matar ele Olha, pegou geral Pega Beleza Dá R3 Mata, filhoso Mata Mata Era só isso? Não é possível, velho Só que foi um round só Aqui foi um round só Não? Nossa, que GG, mano Poeira dos reinos Lendário Boa Nossa, foi muito fácil, velho É, tem umas que são muito fáceis 10 mil de grana E tem umas que são muito cabulosas Tá ligado Um pouco de cara Bora Vamos chegando, hein A pézão, velho E parou os raios, né Pra ver que ficou mais suave Vamos lá Vamos lá, vocês dois Esse silêncio tá me deixando aflito Também, concordo Não se preocupe É só concentração Aê, voltamos naquele pico, ó Beleza Estamos aqui novamente No meu velho, querido Cume da montanha Vocês em todo o Brasil Por quê? God of War é nóis Que lixo Agora a gente precisa escalar de novo Isso aqui, velho Da outra vez Ah, não Agora dá pra acessar por aqui, ó Deixa eu ver o que tem pra cá Eu lembro que tinha alguma coisa Mas eu tinha acessado já Não tinha? Não, não tinha, não Vamos lá Aê Opa É a mesma que a outra, né Brasileiras Misses de Casa da Clareza Aqui, favorece recarga aí, ó Nossa, estilosa, hein Muito louca Vamos lá Agora Isso aqui Facilitou bastante Volta pouco agora Até que enfim Concordo Chegamos Garoto Arruda Vamos para a Jotunheim Caraca, dá pra ir? Ah, tinha um baú que eu tinha aberto Não tinha nada Nada pra torrar também Aqui é pra ir embora Então eu não vou embora não Acabei de chegar aqui Dá a minha volta Vamos lá Vamos lá pra Jotunheim Encontrar o ponto Um ponto Opa, quase Ah, deixei o outro coisado Vai, de novo Ai, não era aqui, porra Era um pouco em cima Caramba Aqui Agora o último Aqui Aê Uhul Bora pra Jotun Uau Jotunheim Conseguimos É lindo, né? Bom, eu me lembro que Cara, cuidado Eita, quem chegou aí? Saudade Filho da mãe Caraca, mano Filho da mãe Não, garoto Atravessa a ponte Não Eu sou um deus Eu consigo Não, moleque Não vai isso não, mano Sério Filho da mãe Baldo, deixa eles Me leva no lugar Eu posso Cala, louca Sempre achei Que precisasse de você Mas é só músculo É um menino Que tem o cérebro Ah, eu vou cortar Não, eu vou cortar Você quebrou o portão Era o único caminho Pra Jotunheim Seu filho da puta Imbecil Sai daqui, garoto Sai que o negócio está feio Vai lá, pivete Foge mesmo Deixa o papai fazer todo o trabalho pra você Me solta Calma, garoto Você ainda não está pronto Eu estou sim Garoto, eu Toma Caramba, ele roubou um moleque Parando o atracão, mano Você não sabe quando desistir Caraca, velho Porrada, até eu senti Fique longe Do Meu Filho Ai, bloquear, bloquear Vira à direita Ai, caramba Como assim? Aí 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 Ah, posso desviar Ok Vamos Você não vai me deter Tá bom, hein, velho Desviou Eu vou acabar com você Sai Toma Por que você não morre? Eu sou o Deus da guerra Sai Sai Filho da maldita Cheguei Filho Se Filho Agora ele não volta aqui, velho É que ele volta Depois vai Nossa, voltou, mano Ai É, Kurtz Essas braids são lúteis, né, velho Caramba, velho E aí Nossa senhora Como é que a gente vai? Vai fazer fogo Como é que vai fazer? O Kurtz não pula Ele não tem mais pulo nesse jogo Ele subiu aí em cima Ele tá indo sozinho Vai, vai, vai Abriu só ele Quem ativou a ponte Ei, eu fiz uma pergunta Caramba, os caras estão no ponto reino Vai, Kurtz Entra aí, Kurtz E quando a ponte abrir O peso de Asgard vai esbancar você por inteiro Acabou Será? E aí Que seja Baldo Não Me escute Eu quero ajudar Solta agora ou eu mato ele Você sabe disso O que você fez? Caralho Garoto Mano, pra onde que eles foram, velho? Pra Helmheim Toma, toma, toma Toma, toma Toma Solta o moleque, velho Nossa senhora Garoto Tô aqui Não se mexa Caramba, mano Você vai me ouvir sem abrir a boca Eu sou seu pai E você, menino Não está normal Você está impaciente Irresponsável Desobediente E descontrolado Isso precisa acabar Você vai honrar sua mãe E abandonar esse caminho que escolheu Ainda dá tempo Essa discussão não acabou Estamos aqui por você, garoto Não se esqueça disso Agora vai ficar tristinho Segundo round Bom, vamos subir então Tem pra onde ir, né? Nossa, que frio Aqui é Helm Não é só Helm É o pior lugar de Helm possível Veja um barco Vamos pra lá Só vai até metade do caminho do templo de Tyr Mas pelo menos vamos sair daqui Por milhares de eras mortais Por milhares de eras mortais O guardião da ponte mantinha os vivos longe Mas agora que você arrancou o coração dele Aqui estamos Engraçado Como as coisas mudam Garoto Isso Não fui eu Não foi ele? Como assim? Tá com o Crestão Nas brisas loucas dele de novo? Acho que voltinha nada a ver isso aqui Bora Ai, volta Fui eu sim, nós somos deuses, a gente pode fazer o que a gente quiser. Ele não lembra do que ele fez? Agora eu não entendi como assim não fui eu. Aí, como é que a gente desce? E aí, dá para escalar? Dá meia volta? Aqui. Bem escondidinho. Aqui é mais parkour que tudo, irmão. Cabeça, o que foi aquilo? Não são só velhos e doentes que veem a Helheim, criminosos também. Hel não deve nos distinguir daqueles que devem ser torturados por essas visões. Como impedir isso? Fugindo de Hel, o quanto antes. Não vou deixar isso me incomodar. Você mesmo disse, Mimir, é só uma ilusão. Não era eu. Não. Mas é quem você se tornou. Olha, eu sei que meti a gente nisso. Nós vamos tirar. Eu sou quem eu for. Eu vou nos tirar. Você vai seguir ordens. Mas talvez eu não seja assim. É melhor que seja. Preciso me concentrar. Acho que dá para descer aqui. Nossa senhora, o que tem para baixo? Muito rápido se faz o parkour aqui, que insano. Beleza. Não pode ficar sem o loot, né, meu? Vai cagar no mato, irmão. Não dá sustinho? Pensando que isso aqui é jogo de terror? Que é deus da guerra, rapá. Que eu que dou um susto em vocês, não vocês em mim. Aí. Fechou. Agora fazer um negocinho, né? Eu não quero te apressar, mas mais rápido. Me deixa pensar. É se eu tiro um lá? Tá, aqui a gente pode fazer assim, né? Beleza. Aqui. Beleza. Joga ali. Ok. Com o meu lá. Pera, pera, pera. Pera, 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 pera. 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 Sim, filho da mãe. Nossa, filho da mãe. Ele dá para bater ele com o machado? Dá. Não dá. Dá. Não dá. Não dá. Dá. Vai. Um, dois, três, quatro. Ah, eu tô fazendo um golpe, velho Mano, sai Pega o bagulho Sai Toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, 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 aí, três Isso Toma, toma Nossa, se ferrou Ainda sobrou Bagulho Chama do caos, beleza Aprimorar as lâminas Pega Pega Coisinho aqui também Aí Beleza Como é que a gente vai ali? Dá pra puxar de volta? Não Dá pra subir na parede? Também não Como é que faz, então? Você sai aqui à toa pra caramba? Ah Ué Ah, tô cortando Um inimigo vivo É Era Dá pra empurrar o bagulho pra ir pra lá Deixa eu ver Aí é só subir Ah, e vai subir pro outro lado Puzzles Muitos puzzles Quebra as cabeças Vai Dá uma voltinha e pulou Beleza Lute, 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 lute Você tá em Hongrai Você tá em Hongrai Nós pega os lute É perigoso Tem ilusão Mas tem os lute também Ui, você bateu em mim, véi Você tá muito folgado Você tá muito ferrado Aí Vamos lá Espera Acho que viu o Baldur lá na frente É ele mesmo Não Fique escondido Escuta Você não tinha o direito Eu tinha todo o direito Eu sou sua mãe Não tinha o direito Não tinha o direito Não sinto sabor Não sinto cheiro Eu nem sinto a temperatura desse lugar Comer, beber, mulheres Tudo acabou Mas você nunca mais vai sentir dor novamente A morte não pode mais te afetar Você prefere morrer? Do que não sentir nada Sim 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 Eu prefiro morrer Isso Tire isso de mim Não Por favor Por favor, tire isso de mim Não funciona Ah Por favor Filho Não 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 Você vai agradecer Você vai agradecer Vai Não É isso Não 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 Ele estava ameaçando ela, mas não consegue matar a própria mãe, né? Eu estou chamando ele mesmo de covarde, eles acham que ele tinha que ter matado ela. Tenso, hein? Eu quero falar algo para ela, da miragem dela. O que você fez comigo? O que você fez comigo? Freia é mãe dele. Por que escondeu isso, cabeça? Você acreditaria que eu esqueci? Não. Estou confuso. Garanto que não tenho por que esconder isso. O barco está ali. Vamos falar mais sobre isso, logo. O barco está descendo aqui? Não. Vamos lá. Pô, mas eu não entendi. Ele não sente o quê? Ele sente ódio, tá ligado? Sentimentos ele tem. Ele está chorando e tudo. A curiosidade é que ele não sente o quê? Não sente, sei lá. Dor ele não sente. Então ele não sente prazer também, é isso? Não sente gosto. Deve ser essas coisas, tá ligado? Físico. Por isso que ele falou, bebida, sexo, né? Então ele não sente mais nada mesmo de físico, então. Beleza, vamos continuar. Agora a gente vai chegar no barco, o quê que vai rolar, hein? Neste barquito. Vamos ver qual é que é. Um monte de folgado. Olha que frio da mão. Aí sai. Ah, mata os bichinhos, vai mano. Bichinho chato. Puxa. Pô, puxei o bichinho, velho. Aí. Boa. Sai o bichinho, o baldo. Você não sente nada, velho? Aí. O que é? Agora sentiu? E aí? Sentiu? Aí. Pega. 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 vai ai ai Ae, me encerrou, joga, isso aqui é fácil, já era, era Zeus falando isso, lembra que tem uma percepção com os deuses aqui, doidaço em relação ao rei dos deuses, grego, ali tem um pouco de puzzle, o objetivo é para cá, deixa eu ver o que tem ali, rapidamente, ali tem uma caixa para abrir e tal, ae, o que tem para cá, tem essa caixa com puzzle aqui, mais coisa para empurrar, lugar para passar, olha a música mano, empurra isso aqui, Pra puxar Ah, pra subir aqui Vai Beleza Solta O que tem aqui atrás Um monte de nada Então a gente sobe pra cá E um bolzinho Bom Como esses coisinhos são um saquinho de achar Esses selos são sempre um Um Sarkovski, né Pra achar tudo Eu vou ficando por aqui nesse vídeo então A gente deu um tempo bom E aí eu acho isso aqui, vocês não precisam ver eu achando isso aqui É só fazer o bolzinho mesmo Acho o bolzinho e a gente continua a partir Direto de entrando no barco no próximo vídeo, beleza Que é a parte finalmente, parte 20 Aqui da nossa série, né cara Enfim, espero que vocês tenham gostado Galera, deixa o like, é pra ajudar o like Mostra pro YouTube que você quer assistir mais Se inscreva no canal se não for inscrito São vídeos todos os dias De 2 a 3 de God of War até zerar Acredito que já estamos na metade O que? Na metade? Por fim, sei lá Estamos bem longe já nisso aqui, hein velho Então acompanha aí pra gente finalizar junto, tá certo? Enfim, muito obrigado Grande abraço E aqui Tostão do Game Tostão do Game Tostão do Game E aí